Oi galera, no vídeo de hoje você deverá tentar solucionar estes seis enigmas a seguir e eu acho que será um desafio, pois eles não estarão tão fáceis assim. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E antes de tentar resolver, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E no final tem o salve da galera que curte e acompanhe o canal. Cada enigma tem um tempo, mas você poderá pausar caso ache que este tempo não seja satisfatório. Vamos começar? Como você faria para encher dois sacos com café usando apenas um outro saco de mesmo tamanho. Coloque um saco vazio dentro do outro e depois coloque o café. Alguns pássaros pousam um em cada árvore e um deles fica sem lugar. Mas quando eles pousam dois em cada árvore, uma árvore fica vazia. Há quantos pássaros e quantas árvores? Quatro pássaros e três árvores. Dois pais e dois filhos ganham três presentes. Cada um deles fica com um presente. Como isso é possível? Dois pais e dois filhos. Alguns patos estão voando. Um na frente e dois atrás. Um atrás e dois na frente. Um no meio de outros dois. E três enfileirados. Patos. Quantos patos há no total? Patos. A resposta. São três patos. E como eu disse anteriormente. Um na frente e dois atrás. Um atrás e dois na frente. Um no meio de outros dois. E três enfileirados. Quantos anos tem o meu irmão? Se você pegar a idade dele, somar com o mesmo número e somar com a sua metade, o resultado será 10. Então, quantos anos ele tem? Ele tem 4 anos. Se somar a idade dele pelo mesmo número e somar com a sua metade, o resultado será 10. Mova apenas um palito e faça um quadrado. É só colocar este palito um pouco para cima e então você terá um quadrado. E então galera, quantos vocês acertaram? Me conte aqui nos comentários e se você conseguiu acertar todos, dê um joinha aqui pra mim. Compartilhe para que seus amigos e familiares possam tentar resolver e não se esqueça de curtir a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada galera por estarem sempre acompanhando o canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E eu vou agradecer muito se você deixar um like aqui pra mim. Beijos e até o próximo vídeo.